Oi pessoal, hoje o podcast é sobre gente chata e como lidar com isso. Quando pensa em gente chata, o que te vem à mente? É gente que aparece sem avisar, gente que reclama de tudo, gente que fala mal pelas costas, gente que se mete na sua vida. Bom, tudo isso é estressante e na psicologia, um evento estressante, é qualquer evento que você acredita que não consegue administrar. Ou seja, gente estressante, é aquela pessoa que a gente sente que não consegue lidar. Mas não se preocupe, porque nesse podcast nós vamos compartilhar cinco estratégias para você lidar com aquela pessoa que simplesmente te tira do sério. Lembrando que o foco aqui é ajudar você, não é mudar a outra pessoa, certo? Primeiro, pense em várias formas de mudar sua percepção a respeito da situação. Quer dizer, quanto mais ideias você conseguir ter sobre como lidar com aborrecimentos, mais provavelmente você será capaz de tirar da cabeça a ideia de que aquela pessoa é impossível de administrar. Por exemplo, imagine que a pessoa não tenha a menor relevância na sua vida e que depois que ela for embora, tudo estará bem. Ou pense que a situação poderia ser muito pior. Afinal, sempre existe alguém vivendo algo pior do que você e conseguindo superar. Ou pense nos aspectos positivos que aquela pessoa tem. Todo mundo tem alguma virtude. Enfim, tente mudar sua percepção a respeito da situação. Segundo, depois de ter pensado naquelas ideias para mudar seu ponto de vista, experimente de uma por uma até encontrar aquela que dá certo. Sim, porque cada caso é um caso. Por exemplo, você pode lidar com a visita chata pensando que é um mau passageiro, que ela logo irá embora e tudo voltará ao normal. Então, para que se estressar? Agora, quando você está lidando com um chefe extremamente exigente, não dá para fingir que ele é um mau passageiro. Então, pode ser mais útil tentar focar nos aspectos positivos que ele tem ou se aconselhar com o pessoal do trabalho sobre como lidar da melhor forma com a situação. Terceiro, veja a pessoa chata como uma oportunidade de crescimento para você. Sim, porque pode até não parecer, mas lidar com pessoas difíceis gera resultados positivos. O fato é que quando nos deparamos com aborrecimentos diários, precisamos aprender a exercitar a paciência, a compreensão, a criatividade para encontrar soluções. E por conta disso, nós acabamos ampliando nosso repertório de estratégias para lidar com situações difíceis na vida. Nós crescemos como pessoas e acabamos percebendo que certas coisas que nos tiravam do sério algum tempo atrás, agora nós tiramos de letra. Isso se chama maturidade. Quarto, foque no aqui e agora. Ou seja, não pressuponha que ter dificuldades com a pessoa agora significa que terá dificuldades com ela no futuro. Viva um dia de cada vez. Quanto mais experiência ganhamos em lidar com pessoas estressantes, menos dificuldades temos com elas. Então, respire fundo e tenha fé no futuro. Quinto, veja a si mesmo como uma pessoa resiliente. Ou seja, uma pessoa que supera e aprende com as dificuldades. Não existe uma vida sem problemas e aborrecimentos. A diferença está na forma como cada pessoa encara essas situações. Algumas vão sucumbir e cair no fundo do poço. Outras vão piorar os problemas com os quais se deparam. E existem aquelas que vão aprender, superar e crescer. Essas são as pessoas resilientes. Enfim, reconheça que existem pessoas difíceis, estressantes, chatas e que isso faz parte da vida de todas as pessoas. Não seria diferente com você. Reconheça também que um pouco de imaginação e prática vão te levar ao ponto de ser capaz de superar mesmo as pessoas mais chatas do planeta que você possa encontrar.